Olá, bom dia, bom dia Brasil, bom dia meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, meus fãs lindos, maravilhosos, a minha consulta é apenas uma cesta básica, se você, não adianta você, ai, presta atenção, você que já fez sua doação da sua cesta básica, não serve para você, eu estou falando para aquela, tem pessoas que ele faz uma consulta 10 anos atrás, faz uma doação ou faz um trabalho, e aí quando ele quer falar comigo depois de 2 anos, 3 anos, ele quer que eu faça a consulta para ele gratuitamente, presta atenção, a gente ajuda aquelas pessoas que está precisando, tá, aquelas pessoas que andam com aquele coração de ouro, o melhor celular, o melhor, pô, pera atenção, a gente come, a gente bebe, eu tenho as pessoas que eu ajudo, tá, então, ah, mas lá atrás eu fiz um serviço com ele, assim, 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 fiz um serviço com você, Carlinhos, mas eu precisava saber alguma coisa, ué, é só pagar a consulta, é pagar a consulta, porque eu também eu como, eu bebo, eu tenho funcionário, tá, você pensa que o instituto trabalha de graça, trabalha não, tá entendendo, então, eu gosto de ajudar as pessoas, mas com muito amor, com muito amor, mas com muito carinho, mas a pessoa também tem que entender que eu também como, eu também sou filho de Deus, eu não tenho filho, não vai pagar para mim não, não tem salário, tá entendendo, eu não tenho salário, você tá entendendo, ó, vocês estão aí, olha que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui, vocês não vão acreditar, preste bem atenção, recebi um telefonema de um grande cantor lá da Bahia, o Tatal, vocês conhecem o Tatal aí da Bahia, Salvador, vai escutando, esse cara ele é espetacular, Binho, Drica, a Drica ligou para mim, Carlinho, olha, Carlinho, o Tatal vai fazer uma doação de comida na cidade onde ele nasceu, opa, peraí, aí já fala do Carlinho e Dente, aí é com nós, é com o Instituto, para quem não sabe, eu sou o presidente do Instituto S.O.S. Carlinhos, desse tamanzinho ainda, mas com essas pessoas que nem o Tatal, aliás, vou até convidar o Tatal, a Drica e o Binho, para ser padrinho do Instituto, ai, 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 vou convidar o Tatal para ser padrinho do Instituto S.O.S. Carlinho, e nós vamos bombar esse treino em Salvador, aí na região da Bahia, eu quero contar para vocês que nos próximos dias ou horas, não sei, é, não é Tatu não, alguém colocou aqui, é Cília Souza, é o Tatuá, Tatuá, ela colocou Tatuá do Araqueto, é, é Tatal Pioienta, é Tatal Pioienta, você colocou Tatuá, Tatuá Araqueto, é ele mesmo do Araqueto, então presta atenção, vai ser entregue nos próximos dias uma grande quantidade de cesta básica, aí na região de Salvador, exatamente lá onde nasceu o Tatal, e quem vai estar lá entregando essas cestas básicas, falando do Instituto, falando do povo, quem, quem, Tatal, Drica Miranda, Binho, e mais algumas personalidades que podem chegar na hora lá, para poder nos agradecer esse trabalho social que o Carlinhos Vidente faz no Brasil, então eu quero muito agradecer o Tatal, esse cara, esse cantor espetacular, eu já era fã dele, vou ficar mais ainda, tá, ele, o Tatal, gente, está nos ajudando, é verdade, ele está fazendo parte, ele vai entregar a cesta com a gente lá, para onde o pessoal dele, então vamos fazer uma grande quantidade de cesta, vai ajudar muita gente, muitas famílias, já vai começar o ano com a cesta básica dentro de casa, é Tatal, é isso mesmo, Elione, tá, então vocês aí de Salvador, você observa já aí, na cidade onde nasceu o Tatal, a gente vai entregar uma grande quantidade de cesta básica lá, vocês vão ver nos próximos dias, o Edinaldo Santos disse, você achou, muito obrigado, a Daiane Sandrine, gosto muito dos teus vídeos, pode falar para mim, da minha vida, posso, que é o nome dela, Daiane Sandrine, vida amorosa, trabalho, estou desempregado, o trabalho vem logo, aí você vai estar bem, é fácil ser, é, fácil, sempre curto os seus vídeos, humildo, obrigado, em primeiro lugar, Daiane, falar para você, Daiane Sandrine, você só não falou de onde você é, viu, sua pior ainda, gente, vou falar para os brasileiros, ultimamente, nós estamos vivendo um planeta, a gente queria saber o que está acontecendo, que está uma arada nesse Brasil, sabe, eu queria saber o que está acontecendo com os homens, rapaz, tá, olha aqui, olha essa mulher, que mulher bonita do trem, essa Daiane, Daiane Sandrine, uma jovem bonita, maravilhosa, a idade nem parece, está boneca, mas uma boneca que falta ser, sabe quando, sabe aquela boneca que quando você coloca no canto do guarda-roupa lá, que, às vezes a boneca está olhando para todo mundo, passa lá, pega a sua roupa, e a boneca está no cantinho, às vezes a boneca olha para a pessoa e fala, pô, por que você não me pega, você está entendendo? E essa Sandrine aqui, para você ter uma ideia, é assim a vida dela, quem gosta dela, nem sempre ela gosta, quem ela tem, nem sempre ela tem, não segura, quem gosta dela, nem sempre ela gosta, e quem ela gosta, nem sempre ela tem, e se tem, não consegue segurar, essa mulher está vivendo um momento que não o seu Sandrine, a Daiane, esse ano, ano passado, os últimos dois anos, o seu foi péssimo, nesse sentido, até mesmo no financeiro, mas vai melhorar muito para você nos próximos dias, tem muitas mudanças para você, uma reviravolta na vida moral, você está vindo por aí, paciência, a curto prazo, ajuda muito, não adianta você também querer ser a valentônica, porque você sabe que você também não é flor que se cheira, braba, que isso é o bicho, Jesus Cristin, isso é braba essa menina, viu, mas pensa numa mulher maravilhosa, está de um coração gigante, uma pessoa que até que as pessoas não provem o contrário, está ali aquela baita mulher, mas vem sofrendo, de um tempo para cá, você empurra com a barriga, certo, algumas atitudes tomadas do lado amoroso, infelizmente não são positivas a seu favor, mas que esse ano será um ano muito positivo para você, em todos os sentidos, eu vou estar cuidando de você, depois você manda para mim seu nome, sua idade, eu vou colocar você, eu vou colocar você na minhas limpezas espiritual que eu faço para as pessoas, eu coloco você no meio lá, tenho certeza, daqui nos próximos dias você vai ligar, arrumei um emprego, Carlinho, tá bom, que Deus abençoe, e assim também está aqui o Matheus Filho, maravilhoso, querido Matheus Filho, já trocou a camisa de novo, está novinha em folha, né, Marcia Crochê, ô Marcia Crochê, tudo bem contigo, Marcia Crochê, a Marcia Crochê porque ela com certeza, ela, crochês, ela deve fazer crochê, né, maravilhosa, Jéssica Cristina também está aqui, Mari Miranda, minha linda, maravilhosa, ex do amado Batista, maravilhosa, que se encontra lá fora do Brasil, nos Estados Unidos, se não me engano, Carmen M. Luciano, você é o único que pensa no próximo, e sempre serei assim, tá, Ercília, minha querida Ercília, quero saber se vou conseguir, mudar de cidades, meu, você só não vai porque se você não quiser, sou de Santa Catarina, a Daniele diz, maravilhosa, viu, Deus abençoe, Maria Lopes, ei Maria, Maria, não é não, Maria Lopes está aqui, bom dia, Deus te abençoe, seu dia, adoro você, então deixa eu contar para você, no amor, ainda não, viu, se entrar, você vai se lascar, eu estou te avisando, e lá, dá uma pipocada, uma bobicinha, e muito ruim ainda, ai, tem nada a ver com você, não, você precisa de uma pessoa cheirosa, de uma pessoa cheirosa, você é muito chata, aquela pessoa que, que você sinta o aroma do perfume, e não do suor, ai, Maria, Maria Lopes, maravilhosa, que Deus te abençoe você, onde você estiver, o seu primeiro homem que sumiu, ai, que está sumindo seu marido, que sumiu, que não acha nunca, e não vai achar, já falei para você, tá, é que não pode comentar por aqui, o que eu comento aqui, o Facebook já já me bloqueia, entendeu, então, ó, não vai aparecer, você pode ter certeza, ali, ó, já era, só vai achar dele, aquele, bom, você sabe o que eu estou dizendo, então, relacionado a você, eu acho que você merece coisa melhor, viu, você vai dar um tiro no pé, aí, você vai sair de uma situação, entrar numa pior, viu, Maria Lopes, você sabe do que eu estou falando, Marilda, Kitana, Ionar, ô, meu Deus do céu, ô, Maria, boa noite, lá é boa noite no Japão, rapaz, até no Japão, essa pior entra, um beijo no seu coração, eu te amo, viu, aí no Japão, que Deus te abençoe, ô, Maria, vou te mandar para você, aí, ó, Maria, é o Carlinho Vidente, ó, Maria, cuida, Maria, Maria, ó, quiser fazer uma consulta do Carlinho Vidente, deixa eu mandar para você aqui, peraí, peraí, Maria, minha querida, vou mandar para você aqui, ó, vou mandar para você aqui as coisas, a conta do Instituto, tá, olha aqui, ó, para você quiser me ajudar, que está no Japão aí, Maria, Maria, minha querida, essa é outra que viu de aparência, pensa numa mulher bonita, com todo respeito, lindona, maravilhosa, direita, honesta, pé no chão, só que isso é brabo, pensa numa mulher, é pequeno esse trem, mas é brabo, ui, 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 ó, isso aqui, ó, é para quem quiser fazer PIX no Instituto SOS Carlinhos, você vai poder fazer uma consulta, atenção, as primeiras 20 pessoas que estão em contato com o escritório já, vai fazer um pagamento de uma consulta no valor de 100 reais, por aí, por aqui, ó, Instituto SOS Carlinhos, está aqui, ó, vou dar um espaço para você, para não ter que reclamar, é, eu não consigo, não sei o que, está aí, ó, eu não tenho condição, está aí, ó, Instituto SOS Carlinhos, está aí, os telefones também de contato, está aí, está ouvindo, é só você ligar lá, tá, você vai poder fazer uma consulta para o Carlinhos, das primeiras 20 pessoas, atenção, escritório, só 20 pessoas, atenção, escritório, só 20 pessoas, que vai fazer esse pagamento aqui pelo Instituto, tá, as doações pelo Instituto, tá bom, será 100 reais, o PIX é o meu CPF, que é o CPF do Instituto, SOS Carlinhos, que é Bradesco, daí a conta do Bradesco, se você quiser fazer, vai fazer a consulta de dentro da tua casa, aonde você estiver, no sofá, sem abrir a boca, amor financeiro, profissional, negócio, por que que sua vida não anda, tá, Luiz Eduardo, Angelo, oi Luizão, querido, meu menino querido, esse menino está boneco demais, rapaz, eu estou falando menino, porque ele fala, nossa senhora, o cara está chamando eu, eu sou um velho, eu ia falar que sou menino, é agora que você está começando a ser criança de novo, tá aí, passou de 50 anos, volta a ser menino de novo, é, rapaz, é, é, criança, ei, criança faz bobiça, não, então, e o menino está começando tudo de novo, né, que Deus te abençoe, viu, te amo menino, que Deus te abençoe, Maria do Carmo, ô Maria, tudo bem contigo, Lúcia Helena, ô Lúcia Helena, ela é de 1969, fala de mim, o que essa mulher tem de bonita, ela tem de trabalhadeira, tem de honesta, mas parece que o carro está meio tornado na casa dela, eu não percebo você com aquele, com aquele, com aquela emoção, eu não percebo você com aquele carinho, com aquele, de ser feliz, sabe, eu percebo que você está, o tempo está passando e você ficando para trás, eu acredito que você tem tudo para ser feliz, Lúcia, esse ano será um dos melhores anos na sua vida, começa a brilhar nas próximas horas, terá um final de, terá um ano abençoado e um ano que vem ainda melhor, porém, eu ainda posso, volta a falar para você, monte um negócio para você ganhar dinheiro, trabalhar por conta própria, tá, paciência dentro da tua casa, que de um tempo para cá está se apagando até no chulapo, chulapo, você sabe o que eu estou falando, tá, e você vai brilhar muito, esse ano será um ano de muitas bênçãos na sua vida, viu menina, é que não dá para comentar por aqui, eu tenho que mexer na sua vida pessoal, tá, não fica legal, tá, a Mônica Lima diz que eu sou, é minha fã, obrigado também, viu, que Deus te abençoe, só não falou da onde é esse trem, ó, deixa eu contar um negócio para vocês, nos próximos dias, ó, as pessoas que comparecem, que aparecem do outro lado da página, ó, presta atenção, vale a pena, tá, eu vou doar toda semana, cerca de 80 a 100 consultas, mas vou fazer isso, presta atenção que eu vou fazer, as pessoas vão ter que usar a camisa do Carlinhos Vidente, na hora que aparecer na minha live, está usando a minha camisa, não importa o estado que você está, embaixo, por exemplo, eu amo, eu amo o Instituto SOS Carlinhos, em cima, eu amo o Instituto SOS Carlinhos, aí embaixo você coloca seu nome, entendeu, e aí você, aí quando você aparecer na minha live, você vai aparecer assim, eu já vou logo de cara dizer, você ganhou uma consulta, vocês entenderam, você vai gastar, eu acho que 40, 50 reais, você mandar fazer uma camiseta, eu amo o Instituto SOS Carlinhos, e aqui embaixo você coloca o seu nome e sua cidade, tá, entendeu, não precisa nem colocar a sua cidade, coloca o seu estado, eu, ó, eu amo, eu amo o Instituto SOS Carlinhos, o seu nome, e você coloca Piauí, Sergipe, ou aonde é, entendeu, Santa Catarina, pode abreviar, Rio Grande do Sul, eu vou ficar muito feliz de ver você vestida a minha camisa, do Instituto SOS Carlinhos, eu vou ficar muito feliz, muito orgulhoso, viu, e você vai ficar mais ainda, porque você ainda vai, porque você conseguir ainda, de qualquer lugar do Brasil, aonde, ou do mundo, né, sou de Barra Bonita, interior de São Paulo, a Mônica diz, obrigado, viu, viu, Mônica, Mônica Lima, lá do interior de São Paulo, Barra Bonita, eu amo vocês, então eu vou ficar muito feliz, se vocês aparecerem na minha página, vestido com a minha camisa, Instituto SOS Carlinhos, você vai escrever o SOS Carlinhos, aqui embaixo você coloca, Paraíba, aliás, o nome, se eu pergunto depois, sem colocar o nome, eu amo, o Instituto SOS Carlinhos, bem legal, bem bonito, tá, os caras vão colocar um coraçãozinho do seu lado aqui, ó, onde você acha melhor, desse lado desse, um coraçãozinho, eu amo, o Instituto SOS Carlinhos, e eu vou estar do outro lado falando para você, eu também te amo, tá, e mando um abraço para o seu estado, e aí vou falar, vou falar de você, você vai ganhar uma consulta com a revidente, e ainda falo com você ao vivo aqui ainda, tá bom? Marilda, oh meu Deus, tirei o print, obrigado, te amo, viu, que Deus vem te abençoar aí no Japão, viu, menina? Vamos, aí, ó, ei, ei, Marilda, eu te amo, cuidado, se cuida, hein, menina? O Luiz Tadeu dos Santos, Luiz Tadeu tá aqui, tadinho, mas passou tão rápido, nem de eu ver o que o Luiz Tadeu escreveu, mas eu vou ver já, já, Florinaldo Santana, meu querido, ô Florinaldo, bom dia, homem de Deus, aqui, Luiz Tadeu, Luiz Tadeu dos Santos disse, primeira data de nascimento, 11 de 11 de 1976, gostaria de saber sobre minha, sobre a minha ex-esposa, gostaria de saber se você tem volta com ela, eu sou de Iporã Paraná, primeiro, você vai ter que mudar muito, tá, muito, mas muito, mas muito, porque você tá lutando contra ela, no bom sentido, e contra a sua própria família, eu vejo gente aí tentando te atrapalhar com ela há muito tempo, tá, não é de hoje, é, você vacilou, Tadeu, Luiz Tadeu, você vacilou, você tendo uma mulher trabalhadeira, direita, bonita, honesta, do bem, você sabe muito bem o que eu quero dizer com isso, mas você também não é só o errado, você também é o certo, então eu não tô falando mal nem de você, nem dela, o que eu quero dizer pra vocês, que ela vai quebrar a cabeça e vai voltar a te procurar sim, tá, eu sei que você tá sofrendo, só que quando a pessoa tem passarinho na mão, o passarinho preso na gaiola, todo mundo é dono dele, todo mundo é bravo, todo mundo é valente, quando a pessoa perde, a água bate no joelho que ele vai sentir a falta daquela pessoa, e eu sei que você está sofrendo, só que você vai ter que melhorar, ó, no chulapo, chulapo, você vai ter que melhorar como pessoa, tirar um pouco esse coração, uma vez ardido que você tem, parar de escutar parente e ouvir mais a pessoa que tá do teu lado, tem muita gente aqui hoje, na página comigo, nesse momento aqui agora, tem muitas mulheres aqui, que ela não vale nada pra sogra, que ela não vale nada pra família, tá entendendo, e o homem prefere, tem muito homem hoje, que ele dá mais valor às pessoas lá fora, que a mulher dentro de casa, ele acha que ter um arroz dentro de casa é o suficiente, não é bem por aí, a mulher hoje tá muito mais ativa do que antes, a mulher hoje, as leis de hoje, ela deixou a mulher mais ativa, mais cativante, tá, a mulher hoje, ela quer mais carinho, ela quer se sentir mais tranquila, ela quer se sentir prazer, e tem muito, você sabe o que eu quero dizer com isso, com a palavra prazer, você sabe o que eu quero dizer com isso, Luiz, você é um homem novo, um cara que tem tudo pra brilhar, e vai brilhar muito, esse ano será um ano muito abençoado, e você vai ter sua família de volta, mas pra isso, você precisa mudar, família, família pra lá, e sua família dentro de casa pra cá, tá, eu não conheço, a coisa mais difícil é conhecer uma família que não tem um que fica alfinetando, atrapalhando o casal, pra separar você, você vai achar um monte, mas pra te ajudar a trazer ela de volta, você vai achar, você vai ver só, todo mundo afasta de você, então começa a pensar nisso, tá, começa a pensar nisso, que você vai ver que sua vida vai andar, tá bom, meu irmão, que Deus te abençoe, vou orar pra você, manda o nome dela e o seu, que eu vou orar pra vocês dois voltar, viu, sou de campo, de campo, eu sou de campo, campo erê, Santa Catarina, Carlinhos, fala sobre minha vida, data de nascimento, tá, 14, 14 do que, a pioienta passou tão rápido, a pioienta, tá, eu vou falar ainda mais, pioienta, viu, porque você vai só essa pioienta aqui, ah, meu Deus do céu, o dia que eu for, isso aí, João Gilberto, meu querido, maravilhoso, BH, bom dia, João, João também é outro que deu murro em ponta de faca, tem umas horas aí, esses últimos anos, um cara que tem um, um, olha, você tem um patamado pra crescer, tem um gigante, João, só que você tá completamente amarrado, aqui não dá pra comentar por aqui, as pessoas acham que, ô meu, faz uma doação da cesta básica, seu cabissudo, careca, pioienta, faz uma doação da cesta básica no instituto, você me ajuda, eu te ajudo, trem, o Chiquinho Oliveira tá aqui, que não é o Chiquinho do sorvete, tá, é, Chiquinho Oliveira, bom dia, Carlinho, ô Chiquinho, ô Chiquinho, você, paciência dentro de casa, senão você vai ficar igual esse outro que eu falei agora aí, você não, Chiquinho, Chiquinho, você tá novo, homem, e o Chulapo, Chulapo tá encurtando, viu, é um negocinho seco, alguma vezica só, já foi Chiquinho embora, ufa, o João, coitado, já ia fazer um tempo, o João, ô João, rapaz, o João é uma pelenga desgraçada pra poder pegar um a um, pra se aprumar um pouquinho, João, você entendeu, né, você se cuida, viu, que logo, logo só serve pra, pra mangueirinha, você se cuida, João, que é carinho vidente, homem, completamente bloqueado esse João, o cara batalhador, um cavalo, um monstro pra trabalhar, sabe, mas infelizmente a vida dele virou uma bola de neve de um tempo pra cá, me ajude, Carlinhos, preciso falar com você urgente, ô, é hoje, só ligar hoje, é a Dalva Alves, querida, ô Dalvinha, tudo bem contigo, menina? Sara, Daiane, querida, ô Cleo, tudo bem contigo, Sara e Cleo? João Gilberto tá aqui, não sei o que ele escreveu aqui, eu sei, João, mas eu acabei de falar, é o financeiro, você vai ficar bom, fica calmo, que se não será bom, conselho caminhoneiro, caminhos, serei próspero, serei próspero, vai ser. Bom, vocês já tem, vocês querem de novo a conta? Tá? As primeiras 100 pessoas, vai pagar 100 reais, vai comprar uma cesta no valor de 100 reais, direto pelo Instituto, quem já viu? Ó gente, outra coisa, eu não chamo vocês por mensagem, não convido vocês em box, qualquer pessoa convidar vocês aí, não entra, não é Carlinhos Vidente, não entra, não cai, eu só falo por vídeo chamada, eu te vendo, você me vendo, você pode falar ali dentro da tua casa, aonde você estiver, se qualquer pessoa convidar vocês aí, entrar por baixo, mesmo com a minha foto, com áudio, não entra que não é Carlinhos Vidente, a foto pode ser minha, o áudio pode ser meu, mas não é, eu só falo, eu te vendo, você me vendo, e outra coisa, pega o telefone do Carlinhos Vidente aí, ó, pega aí o telefone, 11-933-83-1962, 11-933-83-1962, é o telefone do Carlinhos Vidente, 11-933-83-1962, lá é um zap, vai lá, faz sua doação da sexta, tá, e outra coisa, aproveita, hoje nós temos uma sequência de 100 trabalhos para fazer, mas trabalho daquele porreta, é daquele de arrepiar bigode do pobre, tá, hoje eu tenho 100 trabalhos para fazer hoje, é verdade mesmo, 100 trabalhos, tá, um monte de trabalho para fazer hoje, 100 pessoas, eu posso te garantir que é trabalho para empresário, trabalho para você que está desempregado, trabalho para você que está precisando vender um ponto comercial, você que quer levantar seu comércio, montar um comércio, você que sua vida parou de dar água para o vinho, você que perdeu a pessoa que você gosta, hoje eu estou fazendo um trabalho pesado, as pessoas que fizeram essas consultas hoje, elas já vão poder saber como é que funciona e você pode participar desse trabalho, mas daqui eu já arrepiai o cabelo da cabeça, tá bom, fiquem com Deus, que Deus abençoe e eu amo vocês, tá bom gente, até mais tarde, deixa eu trabalhar, senão eu não como. Tchau.